Lá embaixo, a noiva Cherry está quebrando a tradição na primeira prova. Meu nome é Charizard Lada e eu trouxe o meu noivo. Eu o chamo de minha melhor amiga. O nome do meu noivo é Brian Kelly. Ele trabalha na indústria automobilística, ele tem várias concessionárias em Boston. E quando eu estou mal, ele é o único. Sabe, ele que põe o curativo em mim e ele é o meu melhor amigo. Tem certeza que tá caindo corretamente? Assim você vai ter o que quer. A maioria dos noivos não vem à primeira visita. Então, ter um noivo no dia da prova é uma coisa muito incomum. Por sermos mais velhos, não há nada de tradicional no que fazemos. Se ele tiver participação na escolha do meu vestido, eu acho que isso vai nos aproximar ainda mais do que já somos. Tá lindo no cabide. Ah, você tem que ver ele no corpo. Meu casamento vai ser no ano novo em Boston, no Four Seasons. Vai haver cerca de 110 pessoas, na maioria amigos próximos e família. Então, preparado? Claro que sim. Muito bem. Ai, meu amor. É maravilhoso. Você está linda. Jura? É claro que sim. Eu posso tocar? Pode tocar. Ai, meu Deus. É lindo. É um vestido lindo. E ela estava tão feliz. Mas não caiu exatamente como o da prova. Precisa apertar um pouquinho aqui. Precisa de uma sustentação. Sei lá. E uma das decisões que ela e eu tivemos que tomar é o tamanho da cauda. E essa foi uma decisão muito importante. Brian acha que a cauda é muito longa. E Cherry chama a gerente de reformas Vera para dar sua opinião de especialista. Na minha opinião pessoal, você tem que deixar a cauda longa, porque a cauda faz parte da beleza do vestido. E ela sai? Ela tem tempo? Vai virar laços. É isso que você quer? Fala. Se for isso que você quer, o que será? Ele é muito participativo. Você sabe. Eu achei muito bonito com a cauda. Acho que vai ficar lindo nas fotos. Faz o vestido que você quer e não se preocupe em amarrar o busto. E tudo que você vai perder em algumas fotos será aquela cauda que vai estar para fora. Se a noiva diz que gosta, ele diz que não gosta. Eu interpreto o que ela pensa. Este é o modelo que ela quer. Então eu quero... Ela quer que fique assim. Ele não vai me dizer o que está bom. Ele vai explicar a coisa de uma forma que vai fazer muito mais sentido do que eu poderia explicar. Vamos nessa. Você tem toda a certeza? Tem toda a certeza? Sim. Eu tenho toda a certeza. Mas quando a tesoura aparece, Cherry entra em pânico. Eu pensei, olha, vamos conversar sobre isso. Ela pegou a tesoura e tudo que eu ouvi foi um corta, corta, corta. Aí você pensa, ai meu Deus, o que estão fazendo? Infelizmente é tarde, não há volta para Cherry. E o que estão gravando? E aí